Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói com brado retomante E o sol da liberdade, raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso vento à própria morte Ó pátria, a paz e toda a casa Salve, salve, Brasil Um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho límpido A imagem do cruzeiro esplodece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, forte do pulo sul E o teu futuro espelho, és a grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil Com pátria amada Dos filhos, és de sol, és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Álvaro Pígóna É sól a terra desce É sól a terra desce É sól a terra desce Deitado eternamente, meu cisplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus visões e os lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó Pátria amada, ó Pátria amada, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que os tentas estrelado E diga o pé de louro desta fúmula Mas no futuro e glória no passado Mas se ergues a justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Entre ninguém te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Ó Pátria amada Dos filhos deste sol és Mãe gentil Ó Pátria amada, Brasil Ó Pátria amada, Brasil Ó Pátria amada, Brasil Água amada, Brasil Valeika amada, Brasil Mãe and Brasil Mãe gentil